Fala pessoal, professor Heitor Cruz falando aqui com vocês hoje e nesse vídeo eu vou te falar sobre rosácea versus microagulhamento. E aí professor, faço ou não faço, posso ou não posso? E eu vim te falar um pouco mais sobre essa disfunção, essa patologia e essa técnica. Então a gente sabe que a rosácea é uma disfunção crônica de vascularização tessidual muito ligado ao fator emocional que gera um processo inflamatório no tecido deixando essa pele com aspecto avermelhado ou de rosado, uma pele extremamente insensível. E a rosácea tem graus, desde um grau mais leve até graus mais avançados. Algumas literaturas nos dizem que a gente pode fazer microagulhamento em uma rosácea que não está ativada. Já outras literaturas nos dizem que rosácea é uma contraindicação total no caso de microagulhamento. Eu sou da seguinte maneira que vale uma boa avaliação e uma boa orientação para esse paciente. Se essa rosácea não estiver ativa e você quiser tratar outras regiões da face, acredito que está tudo bem. Agora, se essa rosácea está ativada, você não deve aplicar o procedimento de microagulhamento nem na região e nem nessa face. Então, a rosácea é uma contraindicação que você precisa balancear no caso de realizar a técnica do microagulhamento. Então, espero que eu tenha esclarecido essa dúvida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.